Ô GG, 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 GG do céu, tá ligado aquelas meninas, aquelas meninas interesseiras, eu dou nome pra tudo pra essas meninas que faz um monte de pergunta, é Kelly, é Kelly roubar, ela quer roubar tudo que você tem na vida, é umas perguntas de tipo... Quantos seguidores você tem no Insta? Onde você mora? Você tem carro? Qual carro? Qual é seu signo? Ai, quer saber demais, qual é meu signo? Eu sou transariano E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela, aqui pra ela, ó Você é bancada por favelado, mas não cola na favela, aqui pra ela, ó Aqui, só cola em baile de patricinha, mas quer escutar Mandela, né, ó Aqui pra ela, ó, aqui E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira E fala muito interesseira, sou transariano e tô querendo sua traseira Oi, Jejei, tu sabe o que o nome dela é? Kelly? Ela é Kelly Rouba Quantos seguidores você tem no Insta? Kelly vê pagando tudo pra ela Onde você mora? Oi, interesseira, amiga Você tem carro? Cega! Qual carro? Quer ter faixa, danada? Qual é seu signo? É transariano É, que nóis é pica E o resto é buraco É, só pra música completar dois minutos Oi, Jejei Eita, de novo, né? É, Jejei agora é do acordeão lá Como é que é o nome aquele bagulho? Jejei é dos teclados Ai, vai, tá na rocha agora, né, DJ? Então solta o... Solta a batida aí, ô, Jejei Portugal Oi, 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 Oi Oi, 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 Oi Oi, Oi, Oi Oi, 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 Oi Centa novinha, quica malvada Rebola na rabada, dando bum, bum, darada Centa novinha, quica malvada Uma, um, 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 um baga Baiba, 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 baiba Novinha tarada tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Cai, 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 cai É o WMJK na aquecimento do tapotraca Que que rebola? Vai na dança Bala balança busafa Que que rebola? Vai na dança Bala balança busafa Joga pro tranc e não se acrém Pina pro tranc e toma Pina pro tranc e toma Pô, tu tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Pai, jogando pra cima, rebola no clima Espina a menina, despenca e coi Senta novinha, quica malvada Rebolando a rabada, dando bumbum dada Senta novinha, quica malvada Bumbumbumbumbumbumbumbada .. Vai, vai, vai Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Kai,avi, Kai, 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 Kai É o WMJK naquecimento, tá com a traca O que é que rebola? Vai na dança Bala balança buzafa O que é que rebola? Vai na dança Bala balança buzafa Joga pro Trunc-nam-se Fina pro tanque, toma, toma, toma Fina pro tanque, toma, 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 toma Ó, tu tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquinha Assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Alvinha tarada, tá muito abusada Sentando, gemendo no colo do pai Pai, jogando pra cima, rebola no clima E pina a menina, despenca e Gaia WMJK na aquecimento do tanco-traca A WM tá chegando de um jeito diferente Que é tipo freestyle E também com a gente que se grave Quando bate, dispara o alarme Se o grave bate, cabum Cê também bate e vai novinha Cabum, cê também bate vai novinha Cabum, cê também bate vai menina Cabum, achando que é brincadeira Tô que vive na zoeira No funk a semana inteira E tu gosta né? Pode vir que nós dois quebra cama Na casa da mãe Joana Faço tudo que ela manda Se o grave bate, cabum Cê também bate vai novinha Cabum, um, 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 um Cabum, um, 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 um Cabum, cê também bate vai novinha Cabum, cê também bate vai menina Cabum, um, 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 um Ah, 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 ai A WM tá chegando de um jeito diferente Que é tipo freestyle E também que a gente que se grave quando bate Disparo, alarme Se o grave bate, cabum Cê também bate vai novinha Cabum, um, 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 um Cabum, um, 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 um Cabum, cê também bate vai novinha Cabum, cê também, bate vai menina, cabum Achando que é brincadeira, tu que vive na zoeira No funk a semana inteira, e tu gosta né? Pode vir que nós dois quebra cama, na casa da mãe Joana Faço tudo que ela manda, esfregue, esfregue Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 esfregue, esfregue, toma, toma Se o grave bate, cabum, cê também, bate vai novinha, cabum Cabum, 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 cabum Cê também, bate vai novinha, cabum Cê também, bate vai menina, cabum Rapeswalda, vem aqui rapeswalda Oh, rapeswalda Ai, 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 rapeswalda Ai, 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 viu? Eita, se eu te pego Rapeswalda Oh, Will Oh, Will, criatura Will, criador Criador de rabas É, coleção de rabas É, danado Eita E a rabeswalda E a rabeswalda Vai dar uma sentada E a rabetânia Tenta e levanta E a rabetilda Vai senta na vana Não pode palavrão E a dona raba Oh, senhorita raba Ela tá Quita Quitando sem parar Ela tá Quita Quitando sem parar Ela tá Quita Quitando sem parar Mas ela tá Quita Toda quem parar Ela tá Quita Quitando sem parar Ela tá Quitando sem parar WMG9 E a Rabesvalda vai dar uma sentada E a Rabetânia tenta e levanta E a Rabetilda vai sentar na vaga E a dona raba, o senhorita raba Ela tá que tá quicando sem parar Ela tá que tá quicando sem parar Mas ela tá que tá quicando sem parar Ela tá que tá quicando sem parar Ela tá quicando sem parar WMG não, ei, eu Will Tô montando o time de rabo, ei Will Tem toda, só falta o goleiro Ei, o senhor vai voltar, ei Sai que é tu, Rabadeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Hoje eu não to bom, vou serra bundão Joga tudo e então Chama aquela amiga que representa se concentrar Me senta, tenta, 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 feita rabetonha, ó.. Pica rabet.... DYHA menina louca, vou chamando suas amigas feita rabetonia, ó.. pica rabituda vai feita rabetonha, ó... pica rabituda vai VENITA busted fiquem annually Hoje eu não tô bom, vou sarrar bunda, fica moscando besta Hoje eu não tô bom, vou sarrar bunda, joga tudo Então chama aquela amiga que representa, se concentra E senta, 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 senta Tô com câmera lenta Oh, menina louca, vou chamando suas amigas Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Oh, menina louca, vou chamando suas amigas Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda 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 Que hoje eu não tô bom, vou sarrar bunda, fica moscando besta Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Vai, senta a rabetônia, pica rabetuda Qual bumbum tá ganhando? Observa, pra ver as novinha dançando E analisa, pra ver qual bumbum tá ganhando Ah, 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 morena com bumbum jogando Ah, ah, lourinha com bumbum girando Ah, ah, rujinha com bumbum que ganhou Ah, ah, mula tá bumbum rebolando Ah, ah, tapinha dançando Então vai rolar A competição das menine pra mexer Todas as rabetas são bem-vindas Joga, joga, joga que tu tá tão linda Então joga o rabetão no pai, quer pita Ah, 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 morena com bumbum jogando Lourinha com bumbum girando Ah, ah, rujinha com bumbum que ganhou Ah, ah, mula tá bumbum rebolando Ah, ah, tapinha dançando Ah, 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 ah Ah, 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 ah u air Ah, 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 ah Ô, observa Pra ver as novinha sentando e analisa Pra ver quin bumbum tá ganhando Ah, observa Pra ver as novinha dançando e analisa Ah, pra ver qual bumbum tá ganhando Ah, 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 Morena com bumbum jogando Ah, ah, lourinha com bumbum girando Rui minha com bumbum que canta Mulata, bumbum, rebola Tapinha dançando Então vai rolar A competição das meninas e pra mexer Todas as rabetas são bem-vindas Joga, joga, joga que tu tá tão linda Não joga o rabetão no pai, quer vida Morena com bumbum joga Lourinha com bumbum gira Rui minha com bumbum que canta Mulata, bumbum, rebola Tapinha dançando E aí, Legenda Funk ORIGINAL